O vulcão Cumbre Vieja segue com o seu rastro de destruição. Casas e carros são totalmente consumidos pela lava do vulcão, o que levou muitas pessoas a se perguntarem se um evento do outro lado do Oceano Atlântido poderia causar um tsunami no Brasil. No passado, o Brasil já sofreu com uma catástrofe que acertou de cheio o Nordeste Brasileiro, causando um tsunami no Brasil no ano de 1755. Eu sou Tiago Musato, narrador e apresentador do canal Segredos Escondidos, e hoje você vai conhecer o tsunami que abalou o Brasil. Se gostar do conteúdo, já deixa o like no vídeo e também se inscreva aqui no canal dos Segredos. Tudo começou em Lisboa, Portugal. Era 1º de novembro de 1755, dia de todos os santos. As igrejas estavam completamente lotadas. Foi quando um barulho assustador, que parecia vir do núcleo da terra, interrompeu todas as orações. O destino de milhares de pessoas estava prestes a mudar para sempre. A quase 200 quilômetros da costa portuguesa, às nove e meia da manhã, ocorria um deslizamento súbito entre duas enormes placas tectônicas. A neuroasiática e a africana. Assombrados com um barulho grave e estrondoso, as pessoas na época viam suas humildes e estreitas ruas se partindo ao meio. Parecia até o fim do mundo, mas infelizmente para alguma delas, aquele cenário realmente era o fim. Os fiéis que estavam nas igrejas pouco tempo tiveram de fugir. O sismo durou 3 a 6 minutos e derrubou até 85% dos edifícios da cidade. Estima-se que a magnitude do abalo atingiu 8,5 a 9,5 graus na escala Richter, o maior da história da Europa moderna. As pessoas que sobreviveram procuraram espaços abertos, a fim de não serem soterrados vivos, correndo em direção ao rio Tejo. Logo à frente, uma onda gigantesca formada pelas placas tectônicas invadia o local, levando consigo todos que ali estavam. Mas o pior ainda estava por vir. Milhares e milhares de velas iluminavam Lisboa, por causa do feriado religioso. Devido à intensidade do abalo, as velas foram jogadas ao chão. Incêndios foram iniciados aonde a água do mar não havia chegado. Em pouco tempo, a cidade foi quase totalmente consumida pelas chamas, que durou 6 longos dias. O tsunami que devastou a capital portuguesa causou ondas de até 30 metros na região de Algarve, sul do país, e se espalhou pela costa africana, destruindo várias cidades. As ondas viajaram por 800 quilômetros por hora, até chegar ao nordeste brasileiro. O relato da altura das ondas varia entre 1 a 6 metros. As ondas destruíram habitações modestas e desapareceram com duas pessoas. Narradas no livro Tremeu a Europa e o Brasil Também, do geólogo Alberto Veloso. Para ter certeza que o tsunami realmente chegou ao nordeste brasileiro, um grupo de pesquisadores brasileiros e portugueses coletaram vestígios de microanimais e de elementos químicos que só poderiam ter sido trazidos a determinadas praias brasileiras por grandes ondas. Com base em muitas pesquisas realizadas, estudiosos chegaram em uma conclusão de que o tsunami havia invadido mais de 4 quilômetros de terra dentro, destruindo habitações e desaparecendo com duas pessoas. As águas transcederam seus limites e fizeram fugir os habitantes das praias, dando um enorme susto a quem estava por lá. De volta a Portugal-Lisboa, hoje mais preparada para grandes sismos, exibe cicatrizes do maior desastre da história de Portugal. E assim como a Fênix, ela foi reconstruída das cinzas ao longo do tempo e exibe hoje maravilhas exuberantes. Você já sabia desta história? Conte-nos aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.